Música Você funcionário da Unicamp quer ter uma experiência internacional e não sabe como começar o processo? Já tem algum projeto em vista? 2016 pode ser o ano da sua oportunidade. Nós viemos aqui na Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais para tirar as suas dúvidas. Música Estou aqui com o professor Luiz Cortes, Vice-Reitor de Relações Internacionais da Unicamp para conversar um pouquinho com a gente sobre essas oportunidades para professores e funcionários em relação à mobilidade internacional. Professor, quais são as novidades para 2016? Olha, em primeiro lugar, 2016 é um ano muito importante para nós, porque nós tivemos o fim do Ciências Sem Fronteiras, né? E o professor Itadeu, inclusive, está fazendo um esforço bastante grande para a universidade ofertar, colocar à disposição possibilidades para manter o nível de internacionalização que nós tínhamos. que nós temos, e nós alcançamos um patamar bastante alto de internacionalização, particularmente entre os estudantes e entre os docentes, e nós queremos também que exista uma grande participação cada vez maior dos funcionários. Isso é uma coisa importante na nossa administração. e nós vamos manter os recursos, estamos privilegiando, por exemplo, por exemplo, tem uma das modalidades do nosso edital, que é o Intensive Course. O Intensive Course são cursos intensivos que o docente do exterior vem para a Unicamp oferecer um curso de curta, média e duração. E esse tipo de possibilidade é interessante para nós, porque com o pagamento de uma pessoa que vem de fora, nós conseguimos oferecer possibilidades para 30, 40 pessoas, estudantes, docentes daqui da universidade. Então, multiplica, tem um efeito multiplicador importante para nós. Queremos que a unidade, a faculdade, o instituto, ela tenha uma espécie de estratégia, ela própria desenvolve uma estratégia de internacionalização. Então, que o diretor da faculdade, que o coordenador de curso, que ele se envolva, ele vá ao exterior, ele tenha a possibilidade de criar um vínculo estratégico com algumas instituições. Então, para isso, existem algumas possibilidades, como cooperação mundial, por exemplo. Nós queremos muito que o envio de funcionários para o exterior esteja dentro dessa estratégia. Então, por exemplo, a pessoa, o funcionário, ele está interessado em ir para o exterior. Então, o que ele deve fazer? Ele deve se preparar, ele deve, já sabendo que ele vai, sei lá, este ano ou ano que vem, ele vai para um país de língua inglesa, que ele já vá se preparando com a questão da língua, que ele não decida isso na última hora. Porque depois que o edital é aberto, tem uma janela só de dois meses. Nós temos até o final de abril, não é? Para os editais deste ano. Então, é importante que ele vá se preparando, que ele arrume as coisas, tudo, o passaporte, todas essas coisas, mas que ele, sobretudo, escolha o destino, converse com o seu diretor, enfim. E ele defina isso e ele vai se preparando para daí, na hora que abrir o edital, ele tenha condições de realmente aplicar e ser bem sucedido. Agora, é necessário um projeto, não é, professor? É necessário um projeto. A gente gostaria muito que a pessoa interessada, ela faça o contato com a universidade lá no exterior, ela desenvolva um plano de atividade, que ela vai dividir, que ela vai conversar com o diretor da unidade, e que ela tenha um controle, vamos dizer assim, que ela assuma uma responsabilidade sobre o projeto que ela vai desenvolver no exterior. Isso, para nós, é importante. Nós gostaríamos, evidentemente, que dessa experiência, resultasse também a vinda de pessoas de fora para cá, se estabelecesse, de fato, um intercâmbio também no nível dos funcionários. Como você sabe, entre os estudantes e entre os docentes, essa internacionalização já se dá. Já está, por exemplo, a gente pode dizer que esteja madura. Mas, entre os funcionários, nós estamos começando. No ano passado, por exemplo, nós chegamos a mandar 40 pessoas, e este ano eu espero que a gente aumente. Mas é uma fração ainda pequena, comparado com o número de 7 mil pessoas que nós estamos trabalhando na universidade. Existe algum foco da VREA em relação a essa mobilidade? Olha, na verdade, as pessoas mesmo buscam certas regiões do mundo. Nós, por exemplo, não temos nenhuma preferência. Essa é uma questão que deve ser discutida com o diretor da unidade. Por exemplo, se a pessoa submete uma proposta para um país fora do convencional, nós até enxergamos isso de forma positiva. Porque talvez valha mais a pena você mandar algumas pessoas para destinos diferentes do que você mandar todo mundo para dois ou três destinos comuns. Eu não vou nem citar o nome, porque você já sabe quais são. Então, nós gostaríamos que existisse um pouco uma boa distribuição e que as pessoas não ficassem pensando que tem que ser tal país ou tem que ser tal país. Nós gostaríamos muito que tenha havido um grande interesse pela América Latina, tenha havido pouco interesse pela África, tenha havido pouco interesse pela Ásia, salvo a questão da China, que com o Confúcio tem aumentado bastante o interesse. A China é um país para nós muito importante. Índia não temos tido nenhuma possibilidade. E Rússia agora tem um professor na economia, o professor Bruno Conte, que está nos ajudando com os BRICS. E a gente gostaria muito que com os BRICS tivesse... Tanto que o nosso edital China passou agora a se chamar de edital BRICS. Não é verdade? Então, nós gostaríamos que dentro dos BRICS a gente tivesse propostas. Porque é importante a Unicamp diversificar o seu relacionamento e, sobretudo, conversar na unidade, por exemplo, a Faculdade de Educação. Com o que a Faculdade de Educação deseja estabelecer parcerias, etc. Não cabe a nós, aqui da VREI, antecipar essa prioridade. Esse é um assunto que deve ser decidido no nível da unidade. E aí, os docentes, funcionários, tal, discutem de que maneira eles vão formular uma proposta para nós. Nós estamos abertos. Gostaríamos muito que a Unicamp tivesse um bom volume de propostas para nós. Nós vamos fazer o esforço necessário para aprovar a maioria. E gostaríamos que, cada vez mais, a Universidade entendesse que isso é uma oportunidade e deve ser formulada como se fosse uma estratégia de longo prazo. E que esses recursos vêm em grande parte da própria Universidade. E também em colaboração com o Banco Santander, que tem nos ajudado nessas parcerias. São convênios já tradicionais aqui da Universidade. Muito bem, se você quiser, então, saber mais detalhes sobre esses editais, que já estão abertos, inclusive, até o final de abril, é só acessar a página da VREI. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri